Carlos CDs, divulgações E esse é moral Eu sou vaqueiro, eu sou Bom no dinheiro e também bom no amor Eu sou vaqueiro, eu sou Bom no dinheiro e também bom no amor Alô vaqueiro! O sucesso aí, papai! Simbora! Ailton Ferreira O macho bem da pisadinha Vida de playboy, só nas vaquejadas Bates fora de ouro, sela invocada Aonde eu chego, isso que derramando E a mulherada já sinalizando Ela gosta de vaqueiro, sabe que tem pegada Se satisfaz o dinheiro e ainda é bem amada Eu sou vaqueiro, eu sou Bom no dinheiro e também bom no amor Eu sou vaqueiro, eu sou Bom no dinheiro e também bom no amor Eu disse eu sou Vaqueiro, eu sou Bom no dinheiro e também bom no amor Eu sou vaqueiro, eu sou Bom no dinheiro e também bom no amor Bates fora de ouro, sela invocada Aonde eu chego, isso que derramando E a mulherada já sinalizando E a mulherada já sinalizando Ela gosta de vaqueiro, sabe que tem pegada Se satisfaz o dinheiro e ainda é bem amada Eu sou vaqueiro, eu sou Eu sou vaqueiro, eu sou Vou no dinheiro e também vou no amor Eu disse eu sou vaqueiro, eu sou Vou no dinheiro e também vou no amor Eu sou vaqueiro, eu sou Vou no dinheiro e também vou no amor Pode sacudir, pode balançar Vaqueiro também se apaixona, mas quando quebra a cara Prepara que o remédio é cachaça Cachaça com limão Muita e contra a edicação Simbora! Pode sacudir, pode balançar Ah, eu tô ferreira Um macho feita, pensadinha Carro e CDs, divulgações Isso é moral Quem eu mais queria não está aqui Pra me ver na pista derrubando o bui Pra onde fui? E pra onde fui? O prêmio do melhor vaqueiro tá garantido Mas dentro do meu peito o coração partido Até o meu cavalo Quase chorou comigo E na ferida eu vou jogar algo com gelo Pra ver se alivia a dor desse vaqueiro O coração apronte, quem paga é o fígado Vaqueiro também se apaixona, mas quando quebra a cara Prepara que o remédio é cachaça Cachaça com limão Muita e contra a edicação Vaqueiro também se apaixona, mas quando quebra a cara Prepara que o remédio é cachaça Cachaça com limão Muita e contra a edicação Quem eu mais queria não está aqui Pra me ver na pista derrubando o bui Pra onde fui? E pra onde fui? O prêmio do melhor vaqueiro tá garantido Mas dentro do meu peito o coração partido Até o meu cavalo Quase chorou comigo E na ferida eu vou jogar algo com gelo Pra ver se alivia a dor desse vaqueiro O coração apronte, quem paga é o fígado Vaqueiro também se apaixona, mas quando quebra a cara Prepara que o remédio é cachaça Cachaça com limão Muita e contra a edicação Vaqueiro também se apaixona, mas quando quebra a cara Prepara que o remédio é cachaça Cachaça com limão Muita e contra a edicação Vaqueirinha linda, vaqueirinha massa Sem você eu morro Teu beijo quase me mata Vaqueirinha linda, vaqueirinha top Vem ficar mais eu, nós dois juntinho é top Seu ó Alô, vaqueirinha Eu tô ferreira O macho vem da pista de ar Carro e CDs de invocações Isso é moral O que me falta é coragem pra falar contigo Tu cheio de vontade de me declarar Sei que foi só um beijo, mas foi tudo tão lindo Quando que veio o paraliso fico sem ar Será se foi defeito no meu coração Se por cada pancada eu acho que é amor Pra que pariu se for amor Eu me ferrei Porque esse pinhão aqui se apaixonou Vaqueirinha linda, vaqueirinha massa Sem você eu morro Teu beijo quase me mata Vaqueirinha linda, vaqueirinha top Vem ficar mais eu, nós dois juntinho é top Vaqueirinha linda, vaqueirinha massa Sem você eu morro Teu beijo quase me mata Vaqueirinha linda, vaqueirinha top Vem ficar mais eu, nós dois juntinho é top Ó, vamos carrega, bora, simbora, bichão Tá na pisadinha, hein? O que me falta é coragem pra falar contigo Tô cheio de vontade de me declarar Sei que foi só um beijo, mas foi tudo tão lindo Quando que veio o paraliso fico sem ar Será se foi defeito no meu coração Se por cada pancada eu acho que é amor Tá que pariu se for amor, eu me ferrei Porque esse pinhão aqui se apaixonou Vaqueirinha linda, vaqueirinha massa Sem você eu morro Teu beijo quase me mata Vaqueirinha linda, vaqueirinha top Vem ficar mais eu, nós dois juntinho é top Vaqueirinha linda, vaqueirinha massa Sem você eu morro Teu beijo quase me mata Vaqueirinha linda, vaqueirinha top Vem ficar mais eu, nós dois juntinho é top Vaqueirinha linda, vaqueirinha massa Sem você eu morro, teu peixe quase me mata Vaqueirinha linda, vaqueirinha top Vem ficar mais eu, nós dois juntinho é top, top É amor, eu tô aqui mais uma vez pedindo teu perdão Eu afrontei de novo, mas é que meu coração Arrependido necessita de você Eu tô aqui na tua frente, pedindo desculpa Sou cachorro, vagabundo, assumo é minha culpa Os meus amigos me convidem, eu aceito sim Eu bebo um gola e viro um copo, um atrás do outro É assim que eu me embriago, fico muito louco E digo coisas que até duvidavam de mim Se não me perdoar, pra mim tá tudo igual Eu volto lá pro bar e bebo até passar mal Já prometi demais que eu ia mudar, eu sei Mas é que eu sempre volto a errar outra vez Se não me perdoar, pra mim tá tudo igual Eu volto lá pro bar e bebo até passar mal Já prometi demais que eu ia mudar, eu sei Mas é que eu sempre volto a errar outra vez Aí é moral papai, se bota Aí é o Tom Ferreira, o macho vem da pisadinha Diablos, CDs, divulgações E esse é moral Belo, eu tô aqui mais uma vez pedindo teu perdão Eu abro um dedo novo, mas é que meu coração Arrependido necessita de você Eu tô aqui na tua frente, pedindo desculpa Seu cachorro vagabundo, assuma minha culpa Os meus amigos me convidem, eu aceito sim Eu bebo um gola e viro um copo, um atrás do outro É assim que eu me embriago, fico muito louco E digo coisas que até duvidavam de mim Se não me perdoar, pra mim tá tudo igual Eu volto lá pro bar e bebo até passar mal Já prometi demais que eu ia mudar, eu sei Mas é que eu sempre volto a errar outra vez Se não me perdoar, pra mim tá tudo igual Eu volto lá pro bar e bebo até passar mal Já prometi demais que eu ia mudar, eu sei Mas é que eu sempre volto a errar outra vez Se não me perdoar, pra mim tá tudo igual Eu volto lá pro bar e bebo até passar mal Já prometi demais que eu ia mudar, eu sei Mas é que eu sempre volto a errar outra vez Pode sacudir, pode balançar Carlos CDs, divulgações E esse é moral Alô, maquininha! Chega mais! E o Tom Ferreira, o macho velho da pisadinha Na vaquejada eu sou o primeiro Na minha veia corre sangue vaqueiro Numa disputa eu sou campeão Essa novinha já ganhou meu coração Na vaquejada eu sou o primeiro Na minha veia corre sangue vaqueiro Numa disputa eu sou campeão Essa novinha já ganhou meu coração Ei novinha, vem aqui Que eu te ensino a galopar Segura a cela do cavalo com a mão E a outra um li E a outra um li E a outra um li Na vaquejada eu sou o primeiro Na minha veia corre sangue vaqueiro Numa disputa eu sou campeão Essa novinha já ganhou meu coração Na vaquejada eu sou o primeiro Na minha veia corre sangue vaqueiro Numa disputa eu sou campeão Essa novinha já ganhou meu coração Ei novinha, vem aqui Que eu te ensino a galopar Segura a cela do cavalo com a mão E a outra um li E a outra um li E a outra um li Eu disse novinha, vem aqui Que eu te ensino a galopar Segura a cela do cavalo com a mão E a outra um li Ei, novinha, vem aqui, que eu te ensino a galopar Segura a cela do cavalo com a mão, e a outra eu lhe me olhe em barra Eu nunca fui do tipo de me apaixonar, agora eu tô perdido sem saída Você chegou e invadiu meu coração, foi forte e envolvente, uma louca paixão Foi só te conhecer pra ficar desligado, eu nunca imaginei ficar apaixonado Teu jeitinho, moleca, pra expirar meu coração, agora o que é que eu faço? Foi como flash, o seu amor me pegou, foi como flash, você me capturou Foi como flash, foi ligeiro demais, agora eu já não sei, nem quero te deixar Flash, o seu amor me pegou, foi como flash, você me capturou Foi como flash, foi ligeiro demais, agora eu já não sei, nem quero te deixar Eu nunca fui do tipo de me apaixonar, agora eu tô perdido sem saída Você chegou e invadiu meu coração, foi forte e envolvente, uma louca paixão Foi só te conhecer pra ficar desligado, eu nunca imaginei ficar apaixonado Teu jeitinho, moleca, pra expirar meu coração, agora o que é que eu faço? Foi como flash, o seu amor me pegou, foi como flash, você me capturou Foi como flash, foi ligeiro demais, agora eu já não sei, nem quero te deixar Jamais Foi como flash, o seu amor me pegou, foi como flash, você me capturou Foi como flash, foi ligeiro demais, agora eu já não sei, nem quero te deixar Jamais Essa é moral papai, simbora! Eu não ganhei a vaquejada, mas ganhei seu coração Não derrubei o boi da faixa, mas no amor fui campeão Ainda me lembro lá na vaquejada, amor quando eu te vi pela primeira vez Você era uma princesa na arquibancada, me olhou do jeito que paralisei Foi nesse momento que me descuidei, nunca aconteceu, o boi não derrubei Aí o amor me jogou um laço, caí nos seus braços, me apaixonei Eu não ganhei a vaquejada, mas ganhei seu coração Não derrubei o boi na faixa, mas no amor fui campeão Eu não ganhei a vaquejada, mas ganhei seu coração Não derrubei o boi na faixa, mas no amor fui campeão Simbora! Pode sacudir! Pode balançar! Carlos C3 Divulgações E FIMEMORAL Ainda me lembro lá na vaquejada, amor quando eu te vi pela primeira vez Você era uma princesa na arquibancada, me olhou do jeito que paralisei Foi nesse momento que me descuidei, nunca aconteceu, o boi não derrubei Aí o amor me jogou um laço, caí nos seus braços, me apaixonei Eu não ganhei a vaquejada, mas ganhei seu coração Não derrubei o boi na faixa, mas no amor fui campeão Eu não ganhei a vaquejada, mas ganhei seu coração Não derrubei o boi na faixa, mas no amor fui campeão Essa é moral de chão! Simbora! Simbora! Simbora, macho, vai! Essa é pra me mencionar Ah, e o Tom Ferreira A gente não combina mais em nada De tanto pé do ar paguei o preço Eu nunca me senti tão mal amado Cansei de ser por ti tão desprezado É tanta falsidade, eu não mereço Teu choro dessa vez não vai me comover Nem tua cara de santa vai me convencer Pode ir da meia volta, vai me esquecer Pois é, pagou pra ver, agora vai ficar querendo Tô roendo, chorando, bebendo e sofrendo Me faça um favor, vai, desaparece Vai! E leve na sua mala toda covardia E as promessas falsas que me fez um dia E a joré de amor e essa traição Vai! Atropelando tudo que a gente viveu E deixa aquilo que nunca lhe pertenceu Meu sonho e meu amor e o meu coração Simbora! Canta comigo, Eliana Alves Valeu meu amigo Ailton, prazer cantar com você A gente não combina mais em nada De tanto perdoar paguei o preço Eu nunca me senti tão mal amada Cansei de ser por ti tão desprezada É tanta falsidade, eu não mereço Teu choro dessa vez não vai me incomover Nem tua cara de santo vai me convencer Pode dar meia volta, vai me esquecer Pois é, pagou pra ver, agora vai ficar querendo Tô roendo, chorando, bebendo, sofrendo Faça o favor, vai Desaparece Vai! E leva na tua mala toda covardia E as promessas falsas que me fez um dia Ajuda de amor e sua traição Vai! Atropelando tudo que a gente viveu E deixa aquilo que nunca lhe pertenceu Meus sonhos, meu amor e o meu coração Meus sonhos, meu amor e o meu coração E leva na tua mala toda covardia E as promessas falsas que me fez um dia Ajuda de amor e sua traição Vai! Atropelando tudo que a gente viveu E deixa aquilo que nunca lhe pertenceu Meus sonhos, meu amor e o meu coração Obrigado, minha amiga Helena Alves Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope zelado Dançar coladinho, pancadão bem animado Música 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 Música